Cresce primeiro e depois Meu amor sou baixo, meu amor sou alta Quero darte um beijo, então salta, salta Com uma festa só, aí logo arrebito Salta, 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 salta pequenito Um beijo que Deus aos saltos Não é beijo, mas beijito Não é beijo, mas beijito Dá o dito por não dito Pois bem sabes que arrebito Pois bem sabes que arrebito Meu amor sou baixo, meu amor sou alta Quero darte um beijo, então salta, salta Com uma festa só, aí logo arrebito Salta, 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 salta pequenito Para mim que sou tão alta És um homem pequenito És um homem pequenito Já te disse e repito Só a ver-te já arrebito Só a ver-te já arrebito Meu amor sou baixo, meu amor sou alta Quero darte um beijo, então salta, salta Com uma festa só, aí logo arrebito Salta, 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 salta pequenito Mas receio que tu sejas Mas receio que tu sejas Um pouquinho esquisito Um pouquinho esquisito Não sou nada esquisito Com uma festa já arrebito Com uma festa já arrebito Meu amor sou baixo, meu amor sou alta Quero darte um beijo, então salta, salta Com uma festa só, aí logo arrebito Salta, 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 salta pequenito Meu amor sou baixo, meu amor sou alta Quero darte um beijo, então salta, salta Com uma festa só, aí logo arrebito Salta, 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 salta pequenito Meu amor sou baixo, meu amor sou alta Quero darte um beijo, então salta, salta Com uma festa só, aí logo arrebito Salta, 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 salta pequenito Meu amor, sou baixo, meu amor, sou alto Quero dar-te um beijo, então salta, salta Com uma festa só, aí logo eu repito Salta, 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 que temido